Hoje vamos de estrogonofe de carne. Para iniciar nossa receita aqui, eu tenho aqui 500 gramas de carne, que eu piquei dessa forma aqui. Eu estou usando uma carne parecida com alcatra, tá? E vocês usem uma carne mais macia. Para temperar essa carne aqui, que eu vou fazer uma marinada e deixar marinando um pouco. Aqui eu tenho três dentes de alho amassado e socado com sal. Aqui eu tenho três colheres de sopa de molho inglês, mas vocês podem usar o shoyu também. Também para dar um temperinho todo especial, eu estou usando páprica e pimenta do reino. E é uma colher de chá rasa de cada. Aqui, agora nós vamos misturar aqui com a mão mesmo. A minha mão tá limpa, lógico. Obviamente, mas se vocês... Coloquei os temperinhos aqui. O tempero é opcional, tá? E eu vou deixar... E eu vou deixar marinando aqui por 15 minutos. E nós já voltamos. Já coloquei a minha panela para aquecer aqui. Eu vou adicionar uma colher de sopa de óleo. Acabei que eu deixei a panela esquentar muito. E uma colher de sopa de manteiga. Agora eu vou adicionar uma cebola picada, mas na verdade a gente vai colocar no início aqui só metade de uma cebola. E vamos deixar dourar. A cebola já murchou e já deu uma dourada aqui, não ao ponto de queimar. E nós vamos adicionar agora a nossa carne, que a gente deixou marinando. Deixei aqui em 15 minutos. E vamos fritá-la. Por isso que é preciso que seja uma carne mais macia, tá? Porque se for uma carne mais dura não vai ficar saborosa. Aliás, fica saboroso, né? Só que vai ficar duro o estrogonofe. Vamos deixando aqui. Eu vou deixar no fogo... Tô deixando no fogo médio. E vamos deixar fritar e dourar ao mesmo tempo. Ó, nossa carne já chegou aqui, tá vendo? É nessa aqui, ó. Você pode ver que ela solta... O molho solta ajuda a fazer esse caldinho aqui, que vai dar uma consistência gostosa para o nosso estrogonofe. Agora, vamos para o próximo passo. Ó, agora, como ela já chegou no ponto que eu queria, como eu mostrei para vocês, eu vou adicionar o resto da cebola. Eu abaixei, eu aumentei o meu fogo de novo. Eu tinha abaixado, porque tava uma fumaça muito alta e não dava para me filmar para vocês. E vou adicionar agora, a essa quantidade, uma colher de sopa rasa de mostarda. Esses ingredientes que eu tô adicionando agora são a gosto. Duas colheres de sopa de ketchup. Aí é sopa normal. Duas colheres de sopa de molho de tomate. Que também... É opcional. Vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Que eu deixei um pouco na geladeira. Para ele dar uma gelada, sabe? Só para a consistência ficar um pouco mais durinha. Agora... Misturamos aqui bem. Aí a gente vai esperar levantar fervura e vocês provem o sal. Eu vou adicionar agora 100 gramas de cogumelo. Esse cogumelo que eu tô utilizando é o cogumelo fresco. Eu cortei e eu comprei ele assim, ó. Tá vendo? Mostra para vocês. Esse eu peguei até lá na caixinha para mostrar, ele tá até sujo. Mas eu compro ele assim, então eu fatiei. Como o meu não é aquele que vem na latinha, no potinho, no vidrinho que ele já é cozido. Então eu vou deixar o meu aqui mais uns 15 minutos. Caso vocês utilizem aquele champignon, que é aquele champignon que já vem em conserva. Vocês deixem só mais 10 minutos. Quando levantar fervura prove o sal. E eu vou deixar passar os meus minutos aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, passou meus 15 minutos aqui. Agora, para finalizar, eu vou adicionar cheiro verde. Mas é a gosto, tá? Caso vocês não queiram colocar. Olha como ele fica com um aspecto bom. E é isso por hoje. E aí, ó.